O que eu não te falei? Vais fugir Da realidade que por ti eu afastei Songbook, cifras para guitarra, volume 1 Assim como os meus cursos de guitarra Nível iniciante e nível intermédio Os links estão todos aqui na descrição E aqui nos cartões de ao lado, ok? Vamos lá Então a música é Rude sentido, bezigol Vamos lá Utilizamos o transpositor aqui Na casa 2 da guitarra Então com o transpositor nós vamos ter Apenas duas progressões de acordes Uma para a introdução Onde tocamos um pequeno sol E a outra progressão para o resto da música inteira, ok? Os acordes da música são os seguintes Com o transpositor, claro Lá menor Ré menor E Mi maior Só vamos utilizar estes 3 acordes A progressão da introdução é a seguinte Temos um compasso em Lá menor Um compasso em Ré menor Dois compasso em Lá menor Um compasso em Ré menor Um compasso em Mi maior E voltamos para Lá menor Isto é a introdução Onde vamos tocar um pequeno solo Que eu vou mostrar só no fim Ok? O resto da música é o seguinte Tem sempre a mesma progressão de acordes Dois compassos em Lá menor Um compasso em Ré menor Um compasso em Mi maior E depois voltamos, claro A repetir toda a progressão Em termos de ritmo É um dedilhado muito simples Vamos apenas alternar os baixos com o polegar E tocar as cordas 1, 2 e 3 Com os dedos anular, médio e indicador Ok? No caso de Lá menor No caso de Lá menor vamos tocar corda 5, corda 6 Ou seja, corda 5, cordas agudas Corda 6, cordas agudas Isto é um compasso Segundo compasso repetimos Em Ré menor montamos o acorde Tocamos corda 4, cordas agudas Corda 5, cordas agudas No caso de Mi tocamos corda 6, cordas agudas Corda 5, cordas agudas Ok? É só isto Vou tocar lentamente toda a progressão Ok? Ok? Então ficará assim Pediste eu não tinha Mesmo assim odeio Só quiseste ouvir aquilo que eu não te falei Não pensei por di Mesmo assim não larguei Agora estou sem ti Mas na verdade ainda não sei Ok? O refrão É exatamente a mesma progressão O segundo verso é a mesma coisa Tomaste-me o sol Levaste-me o tempo Com bem comprei mal Perdi o teu templo O amor que solamos Com lacre de prata Mais um do Quixote Que por ti se mata Agora é que eu vejo Quem contigo para Trocou o desejo Pela tua lei da bala Ok? E continuar assim Até o fim do verso E depois repetimos o refrão E o verso 1 O sol Vou tocar agora Vou demonstrar E depois vou tocar lentamente Com a tabulatura É um sol na introdução É um sol simples Fácil de tocar Ok? Então vamos lá Com a tabulatura Com a tabulatura Se gostaste do vídeo Não te esqueças Coloca um gosto Subscreve o canal E não te esqueças De ir ver aqui Os links que eu coloquei Com o songbook E não te esqueças De ir ver aqui Os links que eu coloquei Com os meus songbooks E os cursos de guitarra Nível iniciato E nível intermédio Tenho certeza que vais gostar Até ao próximo vídeo E aí E aí